TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro por muito tempo, e isso favorece toda a economia, inclusive toda a imprensa também, que é bastante beneficiada pelo nível de profissionais, de tudo que vem para cá estando na Série A. E o principal aqui da noite, a gente falar da vinda do Araruna, estou muito feliz com a chegada dele, jogador de ótimo nível, jogador que a gente já tentava trazer desde o ano passado, durante a Série B, tentamos algumas vezes, conversamos com São Paulo, naquela época não foi possível, a gente entende, faz parte, tudo tem seu tempo na vida, e agora chegou e no apagar das luzes, deu para escrever ainda no Campeonato Cearense, isso é importante, vai ser muito útil para a gente, e um jogador jovem, um jogador polivalente, versátil, que tem o aval do Rogério Senne, que conhece, trabalhou com ele, conhece o dia a dia dele, não só como jogador, mas o dia a dia também, então é algo realmente que a gente está feliz de qualificar mais o elenco, e dentro daquela ideia que a gente sempre trabalhou desde o início do ano, de jogadores com contrato até o final do ano, pelo menos, né? Então, contar com ele em todas as competições, no Cearense, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, não sei se ele jogou pelo São Paulo, acho que jogou esse ano, não? Ah, porque eu sou portado na Libertadores, né? Então, Copa do Brasil também, e Campeonato Brasileiro da Série A. Então, feliz, satisfeito, acredito que está agregando qualidade ao nosso elenco, e agora passo a bola para ele, para vocês poderem questioná-lo aí, e tirar, extrair do Ararona aí o que foi de melhor. Boa noite a todos, primeiramente. Eu fui muito bem recebido aqui, desde o momento que a gente já via se falando de São Paulo, tanto o presidente, como todo o staff por trás, falando comigo, me dando todas as condições para chegar aqui bem, para descansar, e para poder estar aqui hoje e treinar bem. O grupo em si, todos os jogadores, o técnico, a comissão, todos me receberam muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Está pronto para jogar? Existe a expectativa? O Tida não está? Ele pega o departamento médico, é o lateral direito, você atua como volante, como lateral direito. Se o Rogério Senni desconvocar, você estaria pronto para jogar no próximo final de semana, no domingo? Estou pronto para jogar, até porque eu vinha treinando até o final de semana, que foi quando, de última hora, a gente conseguiu fechar o acordo. E estou pronto, estou pronto. E aí é a opção do Rogério. Vou treinar essa semana forte para poder estar disponível e fazer o meu melhor aí, se possível, no jogo. Arano, boa sorte aí no Fortaleza Sport Club. Qual o teu estilo de jogo e quantas partidas menos você fez pela equipe do São Paulo ou pelo profissional? Boa noite, primeiramente. Eu jogo tanto de volante quanto de lateral direito, eu sempre fiz isso, tanto na base do São Paulo, quanto no profissional. Então, eu não tenho problema de posições. Sou um cara intenso dentro de campo, respeito muito a tática do treinador e sempre procuro fazer o meu melhor. Desculpa, qual foi a outra pergunta? Quantos jogos, né? Eu acredito entre 45 partidas pelo profissional, se eu não me engano. 43. 43, isso. Duas. Vamos ver mais uma pergunta. Para a Aruna. Aruna, e qual jogadores que você conhece aí dentro do elenco? E qual o seu objetivo dentro do Fortaleza Sport Club? Eu conheci muitos pelos meus companheiros de clube de São Paulo. O próprio Osvaldo, que jogou no São Paulo. O Ederson, o Dodô, que tinham amigos em comuns comigo lá no São Paulo. E hoje foi muito bom porque todos me recepcionaram muito bem. E acabei conhecendo já a maioria do elenco. E nessa semana tenho certeza que eu vou conhecer todos os outros. e isso vai ser muito bom para mim aqui, para eu fazer uma boa temporada. Aruna, primeiro, te parabenizar. Eu tenho a minha saída hoje, coincidência. 23 anos hoje. E aí o berço de estar seguindo. Foi difícil a tua vida, obrigado? Primeiramente, obrigado. Pelos parabéns. Para mim, acho que foi um presente. Um novo ciclo aí na minha carreira. E não, não foi difícil não. Foi tranquilo. Como eu falei, o presidente e todo o staff, desde São Paulo, já vinham conversando comigo para que eu me sentisse à vontade e confortável com a situação. Então, para mim, foi tranquilo. É, você é natural de Porto Alegre. Já hoje, não é isso? Isso. Mas você tem raiz de cearense, né? Sim. Em breve do Santo. Então, você tem um avô que mora lá em breve do Santo. Alguma esquisita. Aradunda. Qual foi? É uma mistura boa, né? Mas sim, meu avô, ele nasceu aqui em Fortaleza. Então, é uma cidade que eu tenho um carinho já especial por ela. Tem alguns parentes, sim, por aí. Um pouco distante, né? Porque de São Paulo para cá, é meio longe. Mas não deixa de ser importante para mim. Esse Hoffman, do Librando do Sul, quer dizer, é uma pessoa muito conhecida, Hoffman, que é a presidente do PT, não é isso? Não. Deixar claro que não tem nada a ver. Mas, Hoffman é a partir do meu pai. E eu nasci em Porto Alegre, mas depois já saí de lá. Então, é a partir do meu pai. Pô, Aradunda, boa noite, seja bem-vindo. Você sai da base para o profissional levado pelo Rogério 100. E agora é convidado a vir para o Fortaleza pelo Rogério 100. Tá com moral. É, o Rogério, no São Paulo, ele subiu não só eu, como outros jogadores jovens que vinham se destacando na categoria de base. e acho que o trabalho é bem feito e a confiança é do dia a dia, né? Então, acho que eu pude demonstrar isso para ele. Dentro dos jogos que eu fiz, acredito que eu tive uma boa resposta, senão não estaria aqui e não teria tido outras oportunidades com ele. Então, eu fiquei muito feliz quando ele também me mandou mensagem querendo a minha vinda para cá. E é um cara que eu tenho confiança também e eu acredito que ele confia no meu trabalho. Então, vou treinar como eu sempre fiz, forte, para que ele tome as decisões dele e assim eu posso ajudar o time. Obrigado. Se eu não me engano, o seu último jogo realizado lá para o São Paulo foi na Libertadores, né? Foi. Na Libertadores, você entrou no segundo tempo. Sim, perfeito. E aí, eu te pergunto, você falou que vinha treinando e tal, mas jogar os 90 minutos dá tranquilo, assim, claro, vítima de jogo e você não jogou tantas partidas assim em 2019, né? É, eu fiz jogos 90 minutos já em 2019, mas, é, eu tava, nesse jogo eu entrei, mas nos treinos do São Paulo a gente faz amistosos, é, então, é, 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 totalmente possível você ter ritmo de jogo, então eu tô preparado, se ele precisar, eu tô disposto a, a jogar. Seu equipe é bem-vindo, parabéns, e eu pergunto, se joga na fioz, onde é que você gosta mais de jogar? Pela direita, pelo meio, e qual é essa característica que você desempenha das duas funções? É, como eu falei, é, eu sempre joguei, é, em diferentes posições, tanto na base, quanto no profissional, já cheguei a jogar de ponta, já cheguei a jogar de meio campo, é, de volante, de lateral, tal, então, em qualquer das posições, eu tento fazer meu melhor, tento exercer com eficiência, é, respeitando, lógico, a tática do, do treinador, e o que meus companheiros pedem pra mim também, é, então é isso, e, minha característica, eu, eu comentei, eu sou um cara bem tenso, dentro de campo, é, sou um cara solidário, e, vou tentar ajudar, da melhor maneira possível, meus companheiros, a gente, é, conseguir grandes triunfos, nessa temporada. Saru, é, já pensou no tamanho da responsabilidade, claro, iniciar uma nova história, tudo, futebol, né, você viveu muito tempo lá no São Paulo, e, numa temporada que o Fortaleza vai ter a chance de retornar também à Série A, isso te motivou também, ter um espaço na equipe que está retornando, de onde você vai ter a oportunidade de jogar? Com certeza, eu acho que, esse foi um dos fatores fundamentais, além de o Fortaleza já ser um clube vencedor, é, mas você disputar campeonatos, é, grandes e de maiores expressões, realmente, pra qualquer jogador é, 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 é excepcional. Então, isso foi, foi, foi fundamental pra mim, e espero poder ajudar aí, durante essa temporada, pra que a gente consiga, é, grandes triunfos aí, esse ano. Tá bom, primeiro fazer, bom pessoal. TV Artilheiro e aí, e aí, e aí, e aí,